E aí galera, mais um vídeozinho aqui pra vocês ilustrando aqui de Santiago Só que agora eu tô num lugar bem bacana de se ver E realmente vale a pena pra quem vem pra Valparaíso e Vina Del Mar Mas agora eu estou em Vina Del Mar, mostrar um pouquinho pra vocês aqui Jardins, olha isso aqui que bacana E aí lógico, mostrar a parte mais bacana aqui Quem vem em Vina Del Mar tem que conhecer o relógio aqui de flores Olha que bacana isso Olha isso, que bonito que é, né? Vale a pena vir aqui conhecer Vina Del Mar Olha as bandeirinhas Que jardim bacana Fechar um pouquinho mais a imagem Vou mostrar aqui, ao redor, fazer uma panorâmica aqui da galera É isso aí galera Logo outro videozinho pra vocês